Sal, sal, família, hein, fiz na manha, que eles piquem legal de crocância, pá, aquela reação. E hoje, família, tomam com tudo isso, eu dou coro, uau, mantém a lenha, a flow. Poucas ideias, é clipe do álbum, né? Se eu não me engano, posso tá enganado? Posso, mas eu acho que é. E é isso, antes do play, tá ligado, não me casca, mas deixa o like, inscreva-se no nosso canal, deixa o like, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se no nosso YouTube cada dia. Link na descrição do último drop, link na descrição das plataformas digitais aí, tá ligado? E das redes sociais, se puder me seguir, mas agradece, tá ligado? Canal 2, eu tô precisando bater uma metinha, então se vocês puderem dar um check lá, tá ligado? Tem umas músicas que saem direto, depois se inscrever lá, pra crescer pra caralho. E é isso, de resto, logo que vamos. Seja meio respeito, todo mundo igual, com o palhaço e amigos, já avisando a medida que possível. E outro bagulho, depois deixa o feedback aí, dessa iluminação, se vocês acham que tá legal, se tá melhor, se tá pior, tá ligado? Que eu mudei, tá diferente, tem algumas coisas diferentes aqui. Então, bora a luz que era rosa, né, que agora voltou a ficar vermelha, amém, e é isso. Vamo que vamo, let's golezinha de papo, bang! E outro bagulho, me fala se o vídeo tá travando agora ou não, tá ligado? Porque eu acho que era bagulho de configuração, mas deixa pra lá, depois eu falo. Mente a lenha, acendendo outro baseado, desvendo a vida de artista em noites de pecado. Sem dormir, eu tô vários dias e ainda não sinto sono. Uma vampira sugou minha energia e agora eu não quero ver mais a luz do sol. A madruga das reais, meu inimigo é só eu. Isso não é nada demais pra quem tem um sonho. Tu tem que entender sinais nesse mundo estranho. Ilumina a rua, a água ou a lua, quem vai chorar primeiro ou a minha mãe ou a sua, hein? Maldito dinheiro que com prata é postura, maldito brinquedo na minha mão que te fura. Destemido, nego, é o que eles me titulam. Peso nos falso, fú, manda um gelo, coração disparado pensando. E o maior inimigo do pensador, é o pensamento. Tudo isso me tornou, mais frio tipo um robô. Só peço pra Deus me ajudar, eu vou andar com as minhas pernas. Tu não vai me ver trepidar, eu sou filho da guerra. Se é papo de representar, no vulgo tu vai ver minha favela. Como que eu vou esquecer dela, agora que a vida é bela? Mente a lenha, acendendo outro baseado. Vivo essa vida bandida, são noites de pecado. Sem dormir, eu tô vários dias, ainda não sinto sono. Uma vampira sugou minha energia e agora eu não quero ver mais. A luz do sol, eu, a madruga das reais. Meu inimigo é só, eu, isso não é nada demais. Pra quem tem um sonho, tu tem que entender sinais nesse mundo estranho. Tá maluco, mano. Pode entrar. Que clipe é esse, meu parceiro? Bem-vindo à cúpula, meu mano. A flor entrou na cúpula, meu viado. Minha nozinha levanta a cabeça. A vida é assim mesmo, então corra. É você por você, não se esqueça. Que no fundo eles querem que tu morra. Eu vi vários pular fogueira. Porque era esperar algo de outra pessoa. Mesmo que a fé desapareça. Não demonstre sua fraqueza, isso pode te matar. Um monte de mente brilhante se frustra por causa do ego. Se eu vi de perto. As porradas da vida me fizeram forte. Eu confesso que... O dinheiro é ganância, por um tempo te deixa cego. E o problema de quem tem o mundo na mão muito cedo. Vai entender o que eu tô dizendo. Várias neurose na mente, há dias que eu não consigo dormir por aqui. Maldito dinheiro que bota varos na bancada. Essa porra ainda sobra pra mim. Maldito brinquedo que gosta de dar gargalhada. Quem tenta entrar no meu caminho. Com a mente além. Acendo outro baseado. Ultimamente eu tô tão sozinho. Mente além acendendo outro baseado. Vivo essa vida bandida. São noites de pecado. Sem dormir eu tô vários dias. Ainda não sinto som. Uma vampira sugou minha energia. E agora eu não quero ver mais a luz do sol. A madruga das reais, meu inimigo é só eu. Isso não é nada demais pra quem tem um sonho. Tu tem que entender sinais nesse mundo estranho. Eu não quero ver mais a luz do sol. A madruga das reais, meu inimigo é só eu. Isso não é nada demais pra quem tem um sonho. Hoje em dia eu tô vendo a intensidade. Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem